Música Música Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E quem abre esse óleo eu vou comer a porta do cu Passa a bola, não sei, passa a bola, passa a bola Já é, já é, já é Eu falei pra passar a bola, cara E eu tô fazendo o que, animal? Ó, eu tenho um pão aqui All next na BD, tropa Se eu botar na geladeira, tu vai me seguir Aí, quem perdeu na corrida, pegou a mãe do outro Ontem no supermercado, né, beleza Vou ganhar, vinha Sem querer, cara Sem querer o cara Esse é o nosso ex aqui, viu, da pelada Diferente é ele, olha Meu, bacalharo, bacalharo Olha o vídeo que eu te mandei no PV, viado Carnaval da Bahia, como é que é, Yuri? Ficando bombadão, meu peito tá explodindo Aí, um salve aí pro grupo dos cheat poster aí Que gosta de meme bom pra caralho É nóis Tu não é baiano, mas quase foi Eu não vi, 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 vi Vitor, olha pra trás Corre igual jogador, corre igual jogador Caralho, esse é, gente O que é que tu tá fora que meu puder é, é, super negão Eita Oxi, oxi, oxi O que é, gordinho? É, um comédia aí É porque eu tô sentado no banco Deixa eu voltar pra cadeira ali O que é que eu tô sentado? O que há? Ah, esse é mais dois beijinhos Beijinhos, 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 beijinhos Caraca, mano, uma moeda no chão, mano Olh, o nome do cachorro, Enzo Acabou, acabou com a física E quando você for subir para a bandeja, sempre com a mão oposta da perna que vai subir Agora eu vou ensinar para vocês, para vocês nunca mais errar Ô troca, tem umas coisas que os caras colocam que é muito nada a ver Mas tem umas coisas que é da horinha, mano É Eu peguei, olha o que está escrito aqui na parede, mano Achei o bico, mijei para tudo com a telada, com o chão inteiro, mano Aí é foda, né, população E aí, Jorginho Caralho Delícia De capuz Passou, onde tem a roupa? Agora muda Passou, passou, vamos lá Nossa, a marra está vazando Essa porra vai explodir o nome agora Aia A porra Mas que porra é essa tropa? É uma cadeirante andando de cadeira de rodas em baixo d'água O cara, o que está fazendo aí, meu irmãozão? O dog, estou vendo um videozinho aqui, dog Bora, dog Está acabando aqui já Esse novo da morda eu já vi já Você está vendo minha tela? Não Acredito que você não estava compartilhando a tela para o gordinho O gordinho está vendo minha live Está querendo comer coxinha, mas você só tem pão e frango em casa? Vem comigo que eu vou te ensinar Fica uma delícia Leite Pra ver se consigo roubar bem Vai levar o tempo de casa Ai, com força E meu pai que foi alimentar a lagartixa que vive na cozinha E do nada isso acontece kkkkk Oi menina Aqui menina Que bobochê menina Correu Você sabe qual a diferença da pizza para a opinião? Eu matou a lagartixa Não sei não É que a pizza eu pedi Vem dessa forró Vem dessa forró Vem dessa forró Vem dessa forró Deixa o problema Que menina Você sabe qual a diferença da pizza para a opinião? Não, não sei não É que a pizza eu pedi Vem dessa forró 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 Eu tenho 21 Pô te daria 19 Por isso, valeu velho Vem Quantos anos você tem? Eu tenho 19, cara Pô te daria 15, mano E você, você tem quantos anos? Eu tenho 25, mano Pô cara, eu te daria... Sabe que um ovo de galinha aguenta muito peso? Em média, os cientistas dizem que os ovos suportam 50kg antes de quebrar Então dá pra colocar muita coisa em cima Eu não peguei o ovo do meu pai só pra fazer isso não, né? Iiiiiiii... Eu tava fazendo o meu pai também, mano Ai, caralho, fica por aqui Puxa, não sabe só? Não Olha os bolões da Solange aqui, tropa, aquela cachorra. Ei, caralho. Sabe o que eu acho mais legal da minha vida? O que? É que eu morro. 200 ml de leite integral que não tem tanta gordura. E depois você vai pegar um pano de prato pra botar por cima pra abafar. Depois pega uma xuxinha, um elástico de cabelo e bote em cima do pano de prato. E está pronto o seu Milk Shake. Mano, eu estava tentando fazer o bagulho de falar, pausar o áudio e gritar, mas não deu certo. Pô, eu vou tentar fazer isso aí, eu vou tentar fazer isso aí, eu vou tentar falar normal. Vou falar, mano, que normal. Cara, eu durmo você. Mano, pior que ficou o maior bom, ficou o maior pi... Mano, eu acho que eu tenho um vício agora, que é ficar pausando o áudio toda hora. Agora eu vou ficar pausando toda hora. Eles são pute na tona, mas eu estou liberado. Isso é Elon Musk. oi sou a Espanha meu nome é Luciana essa mãe do Enzo o cara muito tímido que adora cachorro gato jogar videogame bem coisa de nerdinho mesmo e cara passou adeus cara juntamente amor de pobre espera passar dele em ver a dia sim tropa é um dog fica mais um pouquinho aí eu fazer seis horinhas vou fazer até seis tropa você está surdo agora são três quatro cinco seis mais três horas de live vai dar oito horas e meia o cara muito tímido que adora cachorro gato jogar videogame bem coisa de nerdinho mesmo e é muito a fim de um dia sair para jantar com você dá uma presença aí para ele orar na sua agenda O que é isso? Vem, Matheca! Vem, Matheca! Vem, Matheca! Matheca! Vem, Matheca! Não para não, fila da puta! Vem, Matheca! Matheca! Vem, Matheca! Faz a batedeira na peteca! Vem, Matheca! Os caras é foda, mano. Põe de pau, mano. Uma dica pra você que tiver encher a sua caneca, vai encher ela muito. Se você tiver que carregar ela, ó. Aqui a gente encheu demais, né? Se você for andar, a caneca vai cair toda a água, né? Qual que é o segredo pra isso? Pra você andar e essa água não cair, ó. Você vai pegar uma colher, aí você vem, ó. E vai tirando a água, tá vendo? Vai tirando com muito cuidado. Por quê? A hora que você for andar, a água já não vai mais cair. Minha Nossa Senhora! Mas esse cara me tirou alto, eu tô se risando, não aguento. Cai pra...